Informação ao vivo chamando agora no Balanço Geral Manhã uma escola foi invadida por criminosos. O assalto aconteceu agora há pouco. Vem pra cá porque o Bruno Cavalcante vai trazer as informações ao vivo pra gente. Bruno, onde fica essa escola? É com você. Oi Diego, tô de volta. A gente tá aqui no conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital. E o assalto aconteceu bem aqui, ó, na porta do Colégio Estadual Ofenísia Soares Freire. Eu vou pedir pro Sérgio mostrar o local exato onde aconteceu o assalto. Foi bem aqui. Aqui estavam três alunos e dois assaltantes em uma bicicleta. Levaram celulares e correntes. A gente tentou pegar algumas informações com o pessoal aqui da direção, mas eles passaram pra gente que o diretor, junto com esses alunos que foram assaltados, foram pra delegacia pra prestar um boletim de ocorrência. As aulas foram suspensas, né, porque todos estão assustados com esse fato e só devem retornar na próxima quinta-feira. Alguns alunos estão sendo liberados, porque foi uma decisão da direção de ligar pros pais, pra que os pais venham buscar os seus filhos, e outros estão esperando o ônibus, o transporte escolar, pra poder levar esses alunos pras suas casas. Eu vou conversar aqui com o pai de um dos alunos. Numa situação como essa, deixa bastante uma revolta, né? O senhor deixa seus filhos pra poder estudar e retira por conta da violência, né? Com certeza. Segundo eu fiquei sabendo, eu cheguei um pouco atrasado pra trazer meus filhos. Os meninos estavam aqui aguardando o horário de entrada da escola e alguns meliantes passaram e fizeram assalto, levando celulares e correntes. Os pertences dos alunos, alguns conseguiram correr, o vigilante estava atento, conseguiu colocá-los pra dentro e por pouco não aconteceu algo pior, né? Era bom ter uma viatura todas as manhãs, passando, né? Na porta de todas as escolas, não só essa, mas com as outras também, porque isso é frequente aqui no Augusto Franco. Eles sabem o horário do que os alunos vão estudar, tanto à tarde como pela manhã, e eles vêm, passaram, segundo os alunos disseram, eles passaram primeiro, retornaram, viram que podiam, né? Tinham livre acesso pra fazer o que eles queriam, então eles vieram e fizeram. Aproveitando, Diego, esse engancho do que o pai do aluno tá falando aqui, o Sérgio tá até mostrando ali, tem uma praça ali bem próxima, e a gente conversando com a professora, a professora até passou pra gente que os estudantes ficam nessa praça, e o que chama a atenção desses assaltantes, né? Até o diretor, quando aconteceu esse falso, reuniu todos os alunos, pedindo pra que os estudantes não ficassem mais nessa praça, pra poder evitar esses assaltos. Eu vou voltar aqui e continuar a falar com o pai do estudante. Qual o nome do senhor? Vanderlan. O Vanderlan, o senhor como pai, como é que o senhor se sente, né? Sabendo que a escola era pra ser um local seguro, e na porta da escola acontece um negócio desse. A gente fica apreensível, né? Porque é uma instituição de educação, e a gente confia os nossos filhos naquele horário de estarem na escola, e certos que a gente vem buscar e vai estar tudo bem. E a insegurança é terrível. Dá a sensação de medo, né? É, a sensação de, eu vou deixar meu filho, mas será que quando eu voltar ele vai estar? Se ele vai estar bem? Será que vai acontecer alguma coisa? E aí fica, a gente fica apreensivo, né, com isso. Tá bom, Vanderlan. Muito obrigado por suas informações. O cinegrafista Sérgio Ferreira tá mostrando, Diego. Olha aí, mais uma mãe, vindo buscar um filho. Vou tentar conversar com ela, né, saber o que é que ela acha dessa situação. Bom dia, não, ela não quer falar com a gente. Mas só reforçando, Diego, mais uma vez, as aulas aqui do Alfinizia Ferreira, no conjunto Augusto Franco, foram suspensas devido a esse ocorrido. O diretor, junto com os três alunos que foram assaltados, foi pra delegacia pra prestar o boletim de ocorrência. Os pais estão vindo buscar os filhos, e os outros estudantes estão esperando o transporte escolar pra poder voltar pra casa. E eu volto com você aí no estúdio, Diego, diante dessa situação, né? Mais uma vez, a insegurança acontece nas escolas. É com você no estúdio, Diego. Valeu, Bruno. Fato registrado aí, né, pela nossa equipe de reportagem, da estação criminosa na porta aí da escola. O Bruno já falou aí, foram três vítimas que estavam aguardando para entrar e ter o seu dia de aula. Mas, infelizmente, na porta aí da escola, a professora Alfinizia Soares, que fica no Augusto Franco, houve a estação criminosa dos bandidos que chegaram de bicicleta e levaram aí os pertences dos estudantes que estavam para entrar no colégio nesta unidade de ensino. Bruno, muito obrigado aí pelas informações. Qualquer novidade a gente traz aqui no Balanço Geral Manhã e também à tarde no Balanço Geral Sergipe, às 11h50, com o Ricardo Marques. Vem pro lado de cá agora, minha gente. São...